controlar isso, mas eu já acho que eu fiz errado o negócio não é possível, hoje é de doer eu já fiz errado parece que tá errado o negócio nem o meu celular queria ajudar até o meu celular tá fixo ficou exato ficou vendo o celular não entrei no ar não, Adinho tá errado alguma coisa ainda ah, entrei, hoje é dia 8, entrei oxa, agora vi agora acordei, o negócio tava errado oxa, já tô chegando, calma aí é que eu tô caçando aqui onde tá o jogo ô, já vamos já, calma aí calma que a tia tá chegando a tia tá chegando o que que esse globo estourou aí? que isso? ah, não acendi nem a luz, gente tô lerdona já começa a lerda, oxa vamos jogar normal, né? depois nem vê se não é jogar uma ranqueada calma aí, já vou tá olhando pra vocês calma aí, galera só ligar o jogo aqui pra gente poder tá conversando ô, galera, boa noite aí quem chegou chegando opa, tô chegando ô, é a Luciene ô, obrigada, Luciene boa noite boa noite boa noite chegou chegando, né, Luciene bora todo mundo jogar, né? vamos ver aqui primeiro gente, quem chegar aí já deixa os likes curte, compartilha segue no Atif poxa, bora todo mundo, hein? ô, já deixa os likes aí, hein? bora aí todo mundo deixar like, hein, Patia? ultimamente os likes da Atif tá meio meado a turminha não tá entrando aí, não tá difícil vou ter que fazer outro jogo mas eu falo, não consigo fazer tem que pegar um aqui com o menino pra isso que eu vou jogar ele galera, é 25, 64, 830 nós vamos jogar aí daí o outro eu vou outro joguinho só eu jogo foi o que ele achou eu vou ver se eu coloco pra ver se eu consigo fazer jogar ele porque tá difícil o povo vai aparecer o Perseu antes ele não entrou, Perseu hein, Perseu antes você não entrou? boa noite, Perseu boa noite ou terror ali que eu esqueci o nome só chama ele de terror ô, obrigada aí então, hein, galera bora deixar os likes, hein? opa, vamos lá então hoje cortou, quintou tô perdida hoje no tempo vai embora todo mundo ô, Giovanni salve, boa noite está atrasada? tô meio lerda hoje tô devagar quase parando tô quase parando parando mas bora aí vamos compartilhar galera tem uns que compartilham não sei se todo mundo compartilha tem uns que eu entro às vezes lá pra ver tá compartilhando ele tá um monte de compartilhamento é bora aí, galera ajudar a tia a tia não não conheço isso não quer perder ainda ô, Mila a senhora salve, boa noite a tia quer continuar jogando no Free Fire mas pelo jeito vou ter que mudar o jogo vou ter que mudar o jogo porque eu tenho que achar mais gente pra entrar na minha live pra deixar os likes pelo menos não vai ser qualquer jogo nem que eu não sei jogar vou aprender com a firme da live o time me ensina porque tá difícil vai ter que me ensinar a jogar aí bora Letícia cadê a Aline a Letícia hoje entrei mais tarde talvez vou fazer menos live ô Fábio obrigado Aline Nascimento ô, cadê ela Aline onde entrou ô Fábio boa noite obrigado pelos notificadores obrigado pelo carinho galera ô Ana Luísa ô, boa noite vocês todo dia tão aí, né galera não posso esquecer de vocês não não tem nem como, né todo dia ajudando a tia a Luciene a Ana Luísa a Fábio a turma tão me ajudando todo dia eu só tô entrando aqui por causa de vocês também galera se eu desisti já era então não quero desistir não se eu tô aqui é porque eu acho que eu tenho um propósito aqui nesse nessa live senão eu já tinha saído porque tem coisa que eu não sei nem jogar agora esse aqui eu aprendi um pouquinho mais mais de boa mas vou continuar fazendo live de qualquer outra coisa sei lá vai que dá um eu só não posso perder a perder a meada, né se eu perder a meada já era qual será que tá na mão de ela ali cadê a arma nem pega qual que pega aqui é o F não tá pegando não vai ficar sem sem coisa sem arma bote pega tudo bora que bora aí galera boa noite salve salve minha gente bora aí ô Giovanni eu também só que não só onde que não vi nossa tão pipocando eu de longe será que o cara desceu a ripa cadê o cara será que ele desceu a ripa ainda peguei do cara ainda as coisas o cara março moscou peguei tudo dele amiguinho moscou lá peguei tudo do cara oxa tem que achar tropa tá pra lá eu tiro a arma da mão daí eu morro quer ver ó vou atrás daí eu morro oxa bora todo mundo aí galera bora que bora oxa ô Alex salve ô Cleito quer jogar comigo Alex só colocar exclamação e dê aí cadê a tropa ô Cleito já tô aí dançamos só um minuto que me escondei atrás da árvore ô só no sapatinho Cleito muito obrigado vocês aí que todo dia tá aí deixando esses likes aí curtindo ô só no sapatinho ô só no sapatinho obrigada aí Cleito é o apoiador esse apoiador tá desde quando eu comecei a live não sei não já tem tempo já oxa obrigado de coração mesmo Cleito perdi a tropa não sei onde tá perdi a tropa onde que tá a tropa galera cadê a roxa achei o Perseu aqui em cima o Perseu tá por aqui ótima noite pra você tia boa noite Cleito mas bora jogar também Cleito bora jogar uma queda aí uma partida cadê o Perseu a Perseu tá aqui com a tropa vamos 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 Perseu vambora vamos lá ô Luciene xoxô obrigada aí gente quem deixar os likes aí também a gente agradece a gente tem que bater meta de like pelo menos uns 300 não tô conseguindo mais nem 200 tá difícil mas é possível ainda opa bora lá acreditar ou essa turma gosta de entrar no gás não eu não gosto de gás não eu vou lá no gás eu não sei sair do gás não tô querendo lembrar que o gás tá chegando já aqui ó ainda bem que não morreu ninguém ainda ó o gás ó o gás ó o gás a turma vai lá naquele zero lá quem salvou alguém aí ó parece que tem alguém salvando aí no coração tem alguém salvando aí no coração ó não tem não ah não é o cara que tá lá quem sim ajuda aí ó com a babala e mataram e mataram aqui galera só vai eu aqui alguém matou aqui nas costas alguém me matou aqui ai salvaram ai salvaram o cara lá ainda salvou o cara ainda me ferrei salvaram o cara lá ainda galera salvaram lá o cara salvaram o cara o cara tá aí atrás dessa praca ó tô indo pros seus lados eu vou salvar alguém ainda será que eu consigo chegar até lá ai salvaram eu quem foi oxa ih morri ixi não adiantou nada morri eu mais um morri eu não deu tempo da menina salvar eu que raio não deu galera oxa tá lafada gente pelo céu bora com emoção galera ô Giovanni Salles ai tem outro Giovanni aqui aqui é Giovanna ô desculpa ai Giovanna é Giovanna obrigada ai Giovanna ô Leo Martins salve obrigado por exclamação 75 ô bora bora aí todo mundo bora deixar os likes bora lá descer a ripa vamos lá quase descer a ripa o carinha saiu andando quando eu corri já era mas tá bom também tá chique portanto tá tem um lá embaixo já ou não tá doido parece que tá sujo olha parece que uma campra de futebol bora lá vamos lá atrás da tropa ô mas já tem um descer na ripa de mim aqui cara vai descer a ripa sai tia sai daí vai pra outra casa sai sai vaza mas vai ter um pra descer também daqui só pegar a arma ai tia anda pega esse trem tia pra voar aqui não tem nada tem bora aqui bora ai tem uma caixa lenta aí de volta tia tem uma caixa pega a caixa tia pega a caixa tia pega mais coisa tia aproveita aproveita tia aproveita não tem nada não sai não tia sobe na escada vai que tem um trem o kit é bom armou mas também só o kit não tem mais nada tem uma casinha ali que não dá pra nada vamos lá atrás da tropa dos caras só tem uma arma ah uma arma dá pra descer a rip ah a bela onde que ele vê a turma não é impossível mas eu faço a resposta dele aqui bora não sei onde ele foi a bela só sei que o gás tá acabando tá acabando não tá chegando bora aí vamos atrás desse aqui do terror bora aí galera deixa os likes pra tia que isso bora lá ai vou morrer largado ixi agora lascou pega a arma ti corre corre sai do gás sai do gás ao gás bora 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 todo mundo aí roxa essa acho que é melhor do que essa branca ali essa é a plasma nossa vou morrer largado aqui cara não pegue a arma vou morrer largado ah matou eu que raio arma ruim morreu largado poxa fiz errado aqui o que é isso o que que tá escrito ali oh recupera a vida morre toda hora que hora que acerta é sorte é tá bom do jeito que eu tô jogando tá jóia eu não sabia jogar nada agora já tô sabendo pelo menos desse aí pra nenhum poxa só eu que morro tem hora que eu demoro pra morrer mas agora lascou poxa bora todo mundo haha é a da arma eu não entendo eu sei que é a maior parece que é pra longe mas eu esqueço oh o negócio aqui não é jogar bem o negócio aqui é se sentir bem na live com as pessoas o que é que o importante não é jogar o importante é fazer amizade porque se fosse pra jogar eu tinha que aprender muito então pra mim o importante é tá fazendo parte com as pessoas do outro lado então não tem importância porque se eu soubesse jogar eu não estaria aqui jogando fazendo aí pra jogar assim né eu estaria já num campeonato então a gente a gente já tô aprendendo né e outra aqui é mais diversão é só pra distrair a cabeça das pessoas porque quando eu entrei aqui era a época da pandemia nossa as minhas tava nossa as minhas tava agradecendo porque não tinha as pessoas né assim falando do outro lado e eu pelo menos eu acho que eu ajudei um monte de gente como me ajudaram então por isso que eu continuo fazendo foi na época da pandemia que todo mundo tava preso dentro de casa sem ter contato e eu consegui trazer essa quantidade de gente aí pra me seguir só que eu graças a Deus não posso reclamar não tô feliz da vida de eu estar jogando aqui todo dia nem que seja uma hora meia hora ou dez minutos que o importante é eu ter meus amigos aí todo dia me ajudando um like trocando uma palavra isso que eu acho que é o mais importante de eu estar aqui não é nem tanto pelo jogo porque o jogo qualquer um joga tem muita criançada que sabe jogar melhor do que eu muito muito artista aí que eu falo artista porque são as pessoas que sabem jogar campeonato sabem jogar um monte de coisa e eu não eu tô aprendendo então pela idade que eu tenho tô feliz de estar aqui ainda não sei se eu vou chegar mais longe disso aqui mas eu creio que sim então o importante é isso é ser feliz aqui se vai ganhar se vai perder aí eu perdi de novo isso não importa porque o importante não é jogar o importante é ser feliz ter amizade às vezes a pessoa do outro lado ela tá sozinha sem o que fazer olha uma live de uma senhora e se anima porque não tem idade pra jogar então esse que é o importante do ser humano é fazer outro lado da pessoa feliz às vezes tá do outro lado ela triste daí a uma vira o mala cai ele morre já era e a pessoa agradece depois e a sua live é maravilhosa é isso que é importante ouvir de uma pessoa ah mas pra entrar vocês são ninja galera vocês entram pelo código e eu não seria eu não sabia entrar mas você sabe eu ponho o código aí vocês podem entrar pelo código é só entrar pelo código eu não sei chamar assim aí já tá eu lá morrendo de novo ah 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 eles vão me levar porque eu tô morta aqui já não aguento a avó já caiu lá em cima morrer então não tem vida tá vendo vou morrer toda vez que salvar mas é só entrar aí a Rony não é difícil também entra aí tem uns 20 que entra toda hora bora todo mundo jogar aí já era ela morreu todo mundo isso aí que é alegria ó se faz boiana e dá risada se perde boiana e dá risada porque é diversão é a gente tem a tendência de aprender né mas depende sei lá mas de boa o negócio não esquentar a cabeça bora aí ó bora jogar que o negócio é ser feliz o negócio é participar aí entrou aí gostou? não gostou? deixa o like me ajuda uma pessoa dessa idade que tá jogando tem que ajudar a crescer mais porque não é todo mundo que tem essa idade jogando às vezes tem pessoas novas aí que não sabem nem jogar eu tô aqui ó obrigado oxa a Luciene obrigado a todo mundo aí galera aqui a gente vem pra ser feliz jogar por isso que é a melhor live a live da tia Cida e acho que esse negócio tá com problema não tá não sai o problema ou bora fazer o código quem quiser entrar pelo código entra o menino aí que falou Rony qual é que é o seu nome aí Rony eu não sei eu não puxo as pessoas porque eu não lembro de todo mundo o ed ha não sei eu não sei eu nem sei aste eu 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 Bora todo mundo Vamos fazer outra sala Oxa Vamos chamar o menino que quer jogar Cadê o menino? Bora que bora Sei lá se eu bloqueei a pessoa errada Não sei, se eu bloqueei depois ela volta Porque eu não sei quem tá falando Alguém aqui que eu não vi Não sei se é essa Ou se era outra, se for vocês me avisam aí Ou aí sim Apaguei o comentário ali Será que eu tirei a pessoa errada, Matheus? Eu não sei Será que eu paguei a menina errada Daí eu não sei votar de novo Aí lascou Eu não sei quem tava falando mal Será que era essa menina, Luciane Campos? Senão eu vou ter que votar ela de novo Eu não sei como votar de novo Vou esperar você falar Daí eu volto Aí Matheus Nossa, fiz errado Então hoje tá Hoje tô só na Foi aquela que eu paguei? Será? A Luciana tá aí? Ah, então eu não paguei Eu sei, Luciana Eu acho que eu paguei essa senhora aí A tal de Giovana Acho que eu paguei isso Será que eu tirei a Luciana? Não, né? Ela tá falando mesmo Acho que ela não tirei a Luciana Campos Eu pensei que tinha tirado Sei lá Tem uma turma Aqui tem uma quenta aí Não pensa que é o quê? É porque eu vi Parece que eu tinha pago O que eu fiz Ô, 2707730 Bora jogar aí É, tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade também Agora se ela for entrar Se ela for fazer outra conta, né? Ô, Matheus Tudo bem aí, Matheus? É, a fila anda Pô, aí a Nath Será que é isso mesmo? Será que é esse o nome que eu li? Salve, salve Tem uns nove que põem tanto H, tanto L Que eu não entendo mais nada Pô, cadê? Eu sei se vocês não vão entrar aqui Saiu de novo? Pô, mas acho que saiu aqui O coisa que eu tinha colocado Olha lá, galera É 2714630 Eu não cliquei em nada Eu já chego no tiroteio Nossa, tá calor Oi, eu tô com calor Tá calor, galera? Tô suando, parece Tô derretendo aqui Tudo bem, tia? E você? Eu tô bem, Matheus Graças a Deus Graças a Deus Eu tô boa Eu não consigo fazer muita coisa, não Hoje eu tentei Tô tentando fazer uns panos de prato Pra me vender também Tá meio difícil Será que a cabeça tem É uma hora que pira a cabeça Amanhã eu vou fazer E vou fazer a caneca também Ô, Léo Salve Obrigada pelos corações Gente, quem puder colocar Exclamação notifício Exclamação 75 Exclamação ID Pra jogar E bora O menino falou que não joga comigo Mas cadê ele? Se ele pôr o nome dele Eu tento puxar ele Eu não sei o nome dele Esqueci Poxa É o Rony Se ele tá lá Ele só não sabe entrar pelo código Eu tenho coisa que dá pra puxar Já esqueci o nome do menino Ô, Jorge Luiz do San Salve Júnior Salve Obrigada pela operação Boa noite Poxa Denilson Dailson Salve Boa noite Ô, Dailson Gente, que calor é esse Tô suando Quem vai soltar ali o paraquedas? Anderson Vamos jogar Bora todo mundo jogar Ô, bora deixar os likes aí Que tá meado, hein? Meu legal Esse negócio aí Tá meado Não cai, meu paraquedas Inimigo à vista Eu vou fazer Eu vou mostrar pra vocês verem Poxa, eu tô perdida O que que eu fiz? Eu caí errado Lá tinha um monte que eu quis pegar A boneca Tá perdida Vou voltar lá de novo Que eu vou passar aqueles trenhos Ela tá meio doidona Tá muito doida Não gosto de faquinha Mas aqui não serve, não Não sei onde eu caí Tinha tanta coisa Que agora não tô achando é nada Tinha tanta coisa ali Que eu ia pegar Perdi Tem nada Essa acho que eu gosto dessa árvore Não é não? Acho que essa é melhor Do que tá nas costas Não é? Ah, só é É a famas A famosa famas Famosas Visão também é bom, hein? Qual que seria essa? Mas já tô com visão na mão Não vai sem visão, né? Quero achar a Ark Essa aqui também não sei jogar, não Ai, uma boa aqui, ó Essa é brilhosa Qual que ela tá no meu mão? Trofilo Bora todo mundo aí, galera Deixar os likes aí Bora jogar Tia Zona Então tirar a largada, hein, Matheus? Tirou a Tia Zona? É, tem gente que não tá feliz Tem gente que não tá feliz Com a felicidade dos outros Oxa, tá cheio Que mais tem gente infeliz Cadê o trem? Qual peguei? Essa é melhor Tem duas brilhosas Quando eu descer a ripa Opa, vamos catar uma moeda Tem gente que salvar os amigos Ai, Tia Vai atrás da moeda Nossa, não deu muito, não A gente já tá fechando o círculo lá Vai acabar o gás Cadê a saideira aqui? A saída da sua Cadê o seis? Tá lá fora Nossa, tá lá embaixo já, meu Que raiz? Eu tô aqui na casa Os caras tão lá embaixo já Ai, Tia Entra aqui Pra eu entrar Pra eu descarregar tudo Pra eu sair Nossa, eu vou Tá lá embaixo Que eu vou pegar aqui nada Acho que eles iam entrar pela água, né? Quem já morreu lá Tem um lá na frente Tem um aqui na frente Ai, Tia um buraquinho de vermelho Agora há pouco Tinha um de vermelho aqui Cadê a tropa? Tô perdida Queria achar aquela Aquela espingarda Que é forte Acá Acá 200 moedas eu tenho Tô caçando a trópica deles Lá no cristão Tão aonde? Tão lá fora Procura uma seis Que deu seis Ah, tá ali um Tem um vindo aqui de encontro Ô, já vou ler aí, galera Opa, bora aí Já vou tá lendo Calma aí É tirar-me da mão que eu morro Quer ver, ó O cara entrou aqui dentro Cadê ele? Ai, ó Perceu Hein, Perceu? Tá correndo aí? Vou atrás do Perceu Agora vem o outro Nossa senhora Agora lascou Agora eu morro largado Uai, cadê eles? Os caras saem a francesa Só tem um Hello Kitty Não peguei mais Tinha que pegar mal Um Hello Kitty Não tem nenhum, né? Se descarrega tudo As duas armas Minha é pra longe, não é? Não sei Vou ficar com essa aqui As duas são douradas Isso que eu morro Não deixou nada Ah, é só não dá bola Hein, ô Luciane As pessoas Se a gente der a bola A gente acaba derrubando Ela só com o olhar Ela tá infeliz Às vezes ela tem um mundo Mas não tem um Uma 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 alegria Ô Fernanda Fernandes 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 Zanete Ô, salve aí É que a hora que eu saio aqui Pra olhar assim Daí eu enxergo meio torcido Ô Luiz Salve Verdade, né? Não é verdade mesmo? Mas a pessoa não gosta nem de si própria Boa noite, tia Tudo bem com a senhora? E pra todos Boa noite, tudo bem? Todo mundo tá bem, ó Tô jogando Olha aí, MP5 Vou trocar a MP5 Essa aí acho que é melhor do que a outra, né? Não vou ficar com uma de perto Uma de longe Quem tá atrás de mim? A Bela? Vou atrás da Bela Vamos lá, Bela Bela boa A Bela boa Ô, já morreu quem? Quem que morreu? Sim Vou atrás desse aqui Se eu for ali sozinha Eu vou morrer Cadê o Perseu? Tô indo atrás do Perseu Vou morrer O Perseu morreu Tá assim Cadê você, Perseu? Já era? Ixi A Bela já era Não tem mais ninguém? Lá naquele coração Não tem moeda Vou ter que assar Coração Ah, já salvaram Cadê vocês? Cadê a tropa? Tô atrás desse Vai ter pro gás Vai pro gás Lá vão morrer Juntos Nossa, o cara tá no gás Aí Poxa, onde será que eu vou? Pô, tem uma arvada Tô dando tiro aí Onde que tá o cara Que me deu tiro? Tem um cara Que me deu tiro aqui Onde que tá o cara? O cara me deu tiro, Perseu Vou ajudar o cara Eu nunca enxergo o cara Só vejo Tá, 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 tá Eu não enxergo o cara Que já é esse Ah, mas dois não dá Tinha um de cada lado Aliás, deu um relergado Já era eu Todo mundo Sobrou a Bela Oxa Ô, Adriana Araújo Salve Ô, Kelly Boa noite Salve Ô, a minha boneca corre Ela é bem doidona Ei, Fernanda Corre Até a hora que ela corre Mas até a hora que ela é lerda Obrigada, Fernanda Galera Bora deixar os likes Para a tia Quem tá entrando aí Deixa os likes Curte, compartilha Segue o notifico Tem hora que dá Uma tosse meio seca Porque se encosta a garganta Pior que não puderam Nem a água para gelar Pegaram tudo a garrafa De água e tomaram Enquanto eu estou morta Vou pôr para encher Daí foi para gelar Fiquei com preguiça Gata aí, Luiz Poxa, paga Vale para carregar Senão não carrega Tem que encher Ô, bora aí todo mundo Bora todo mundo Jogar Meu leito é o pasto da Bela A Bela e a fera Bora aí todo mundo Ah, ela viu lá em cima Ela é no mapa dos outros Não tá jogando lá Assim eu vejo É o meu que eu não enxergo o cara Oi, Henrique Cardoso Salve Sou terror Ah, vai pôr no nome Uma hora eu lembro Eu lembro do terror Mas o nome eu nunca sei Agora você colocando assim Eu vou lembrando Só tem dois Só tem dois É a fera e o Perceu A Bela e o Perceu Ô, Patrícia Vieira Salve, tia filha Salve Salve, salve todo mundo Ela usa Usar mira Ô É, mãe Eu também olho Tem hora que colocar a mira Eu levo só a mirada Só pá nela Eu me ferro Toda hora que eu vou Usar aquela mira Me atrapalha Ó, mãe Eu vou mostrar Você tá fazendo acordar cedo Que eu acordei Era oito e ver Porque eu dormi Acho que era duas horas Porque às vezes Eu fico olhando lá Pra mim ver As coisas que me fazia Sabe algum artesanato? Eu gosto de artesanato Eu gosto de artesanato Eu tava fazendo Um pano de prato Até pro Natal Só pano de prato Pro Natal Eu quero fazer assim Tipo Uma luva Pra pegar as coisas quentes No fogão No forno Eu quero é Fazer bastante coisinha Mas o Natal Tá muito em cima Eu devia ter pensado antes Porque às vezes Também falta O Din Din O Adriano era hoje O William O William O William tava na sala O William O Adriano mandou um salve Pro Cé Ele não escuta Ele tá de fone O William Não escuta O William O Adriano mandou Um salve pro Cé Ele mandou outro O Adriano era hoje O pior é que eu tô sem ele Eu tenho que Pedir pra minha menina Adicionar no Kawai Eu vou seguir o celular Vou pedir pra ele Adicionar E olha lá De novo Eu tinha É que ele tirou O meu celular Tava pesado Eu ponho muita foto Vídeo Daí fica pesado Vou pedir pra ele Adicionar eu lá Depois Eu tento seguir o celular Beleza Você só tá lá Hein Henrique Lá ganha Vem quando faz Você faz live do que Oi O William Oi Ele falou oi Oi Aline Salve Aline Eu vou pedir pra ele Adicionar eu no Kawai De novo Foi ele que Eu não lembro Mas ele tirou Porque tava pesado no celular O celular é muito pesado Ele põe muita foto Vídeo Eu tenho coisa Que eu não quero pagar Por causa de Às vezes é do meu neto O meu celular não aguenta Ele não aguenta Muita coisa não Bora todo mundo jogar É 28 18 030 É o nome do menino Eu não lembro O nome do menino Que ia jogar Ele falou que eu não chamo Ele não é que eu não chamo É que eu não lembro Agora se eu for chamar Ele não tá aqui Que nem ó Pior que não tá mesmo Não lembro o nome Como é que eu vou Ficou o cara Que eu não sei Tia, senhora não chama eu Eu chamo sim Vou chamar esse moreno Porque também ele fala Que eu não chamo moreno O Pedro Vou chamar aí Vou chamar aí Quem tiver entra Opa, perciou Não pode passar o terror Esse vovô Que eu não sei quem é O menino mandou chamar ele Vamos ver o nome dele Tá vendo? A Bela é esperta A Bela tá ninja Aí o menino não tá nem aqui Ele falou o nome dele Mas não tá nem aqui Tá vendo? Eles mandam chamar E faz tempo que não entra Não entra porque Eu não sei o nome Quem é ninja entra Até puxa Tá vendo? Vou puxando Perceu já entrou Perceu não entrou Já que ele entra A Bela entrou A Bela entrou Esse homem gosta de jogar Melhor é isso Que todo mundo quer jogar Não é joga Ô Kelly Tia sua Maia Ô Maia Cadê a Maia? A Maia não tá aqui não É a parecida Que é a Maia Não é? Ela não tá aqui não Cadê a Maia? Não tem nada de Maia aqui não Aí seu nome não tá aqui Será que eu já tirei também? Às vezes eu tiro Porque ali em passada Eu não olho Entra aí Maia Se você tem Ou entra aí Aqui não tem o nome da Maia Porque eu tava Tinha a Maia aqui mesmo Todo dia entrando Mas era outro nome Era parecida O nome da menina Será que tem duas Maia? Gegê Matheus Ai eu não tô achando a Maia aqui não Acho que eu tirei já Tem que entrar de novo Manda convite galera Manda convite aqui Entra e joga Olha essa boneca Que dá vontade de voar Ela só escreve horror Quer ver? Vai faltar um só Será que entrou um? Vamos ver Aí entrou Lohana Aí saiu Acha Por que saiu? Não sai não É bom jogar com a tia Quem que é o vovô? Juju Esse vovô entra Mas não é o vovô gamer Bora moreno Quem me põe faca Eu não chamo Chamo sim Que é ali né Ele não vai jogar Hoje ou já tá jogando? Tá em grupo Chefinho A equipe tá o que? Não deu pra ler É muito rápido Entrou esse Antônio Antônio joga Bora aí Antônio Bora todo mundo jogar Antônio Todo mundo Ô Maia Cadê a Maia? A Maia é parecida Você é a outra Maia? Tem duas Maia? Será? Parece que era parecida O nome da outra Que tava jogando Acho que era Maia Bora todo mundo aí Bora deixar os likes também Galera Tramação notifi E bora jogar Banha bom Não sei Acho que tá aí Aproveita e põe aquela Garrafa de água aí Será que ele pegou? Não tinha Tinha pra ler Ah Mas foi o outro lá Só que ela tá aqui Bora aí todo mundo Eu pus água ali Mas não coloquei Tem que colocar aí dentro Puxa Vamos todo mundo jogar hein 11 de 9 Oferta do que? 11 de 9 Tem oferta na Magazine Luiza Ô É 500 Sei lá do que Depois você adiciona Eu aqui o Kawai De novo Eu nem consigo ir lá Eu não sei adicionar Adicionar Já adiciono O que tem que for? Só Kawai? Não Mas eu não sei baixar Mas eu não sei baixar Você sabe Ele quer que eu Eu sei lá O que é Store O que é Store? Play Games não Esse aqui Play Store? É que não foi o comentário Mas demora Pra pegar o Kawai Tem que abaixar Daí abaixa Vai abaixando Se você tomar banho Você sai Eu tenho Eu tenho Eu tenho o Kawai lá Só não sei Se é Tinha lá Você tirou Ó A bolachinha Daqui umas horas Acaba Com umas trecas Que vem comer depois O bolachinha Já que acaba O pai Vem e até toma O Iris Parecer Que ele comece Cadê o F F1 Ah Mas deixa demorar Não devolvemos Tá carregando É só quando o corredor Carrega A gente quer Aliás Vem cá Junto com Pessoas estrangeiras Caral O cara vai me matar Quer ver Eu tinha uma arma ali Cadê eu não peguei a arma? Se eu vim pensar Eu tinha uma arma aqui Panela Panela É que faz comida boa Ah joguei a bomba A bomba A bomba Não estourou o cara O cara só esperou Subir ali Pra descer A ripa de mim Sacanagem Zé o Kaoi Tá fazendo download Longuinho Sei lá Fazendo download Tia Cida Games Aí acho que Ele fala Diz que faz live aí Quanto a vez Você ganha dinheiro Fazendo live aí Você é melhor Porque você anda pouco Mais fazer isso Se ganhar trocadinho Qual é o nome dele? Deixa eu ver o nome dele lá Tem que ler o nome dele lá No coisa Que eu não sei o nome dele Já esqueci O que que sei de dinheiro? Amanhã é dia De nove 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 Eu coloquei um monte de vídeo aí Só que eu não Não sei Aí acho que bomba mais Tá com isso aí Então Mas tem que ver o nome dele Então sabe Não tem que olhar na live Agora você clica aqui E aparece o nome dele Ok Na live O nome dele é Não Aqui Eu chego Aqui eu falei Já sumiu Não vai com seu nome mesmo Menino Henrique Não Henrique Mas ele é Henrique Henrique Mas ele deve ter um nome lá Henrique Cardoso Acho Será que tá o nome dele lá Henrique Cardoso Oi Henrique Seu nome tá lá Henrique Cardoso Cadê o Henrique? Ela põe Já põe Quem põe essa água A garrafa de água Cadê? Tá Cadê o Henrique Cardoso? Cadê o Henrique Cardoso? Mãe Ah, você tá no seu face? Mãe Ah, não sei Eu perguntei pra você Se você não respondeu Ô, tô já indo dormir Tia Ô, Luciene Bom sono aí Eu esqueci o nome do cara Morreu todo mundo aqui? Já era nós Eu que ia olhando aqui Morreu todo mundo Cadê o Henrique Cardoso? Henrique Cardoso Cadê o Henrique Cardoso? Isaac Boa noite, Isaac A senhora não me seguiu Tá no Kawai, né tia? Oxa Vou seguir ele Só que eu tenho que lembrar O nome dele lá Não sei Não sei o nome dele lá Se é o Henrique Cardoso mesmo Agora eu Ah, ele abriu Aqui o trem Ripa na chulipa Ô, morreu todo mundo, Matheus Já era Diz lá Já era eu Não sei o que eu tô comendo Eu tô tendo azia Eu comi, acho que Frango Comi frango, acho Foi na panela Fiz a peito de frango Acho que eu comi muito em joão Sabe quando você come E vem aquele negócio azedo? É eu É 2871-930, galera Pera Ó, dele Tem fome Não doidado, né? Fala que você não tá com fome Só tô dormindo Hein? Só tô dormindo Quê? Só tô dormindo É, olha lá esse marco. Ainda tá dormindo aí. Talvez tá dormindo. Bora, Terror. Será que é seu nome, Terror? No Kawai? É, Henrique Cardoso. Eles põem muita ração pro gato, William. Não vai jogar hoje não, Matheus? O Henrique não tá respondendo. O Henrique é seu Perseu. O Marcos nome é só Perseu. Como é que você faz pra jogar essa bolinha aí, essa balão assim depressa, menino? Que alguém ali que tava jogando depressa não Perseu. Boa noite, Mães Edson. Ô, salve, Deus abençoe. Ô, Moisés, obrigado. Você já chega chegando, hein? Chega a exclamação 75. Chega com tudo aí. Muito obrigada, Moisés. Nossa, tá aí aonde? Que coisa. Tem gente que pegar. Já pegaram, olha aqui. Tá comendo um pouco, é, galera? Já passaram o famoso aqui, ó. Olha aqui. Doe palito, cara. Olha, a boneca tá elétrica hoje. Hoje ela tá rapidinha. Qual que eu tô com a MP5? Vamos ver se é MP5. Vamos ver se é MP5. Minhas costas tem um... tem um nas minhas costas, cadê o cara, cadê o cara? Vamos ver se é MP5, cadê o cara? Vamos ver se é MP5, cadê o cara? Vamos ver se é MP5, cadê o cara? Nossa, ali na perda prainha, não vi o cara, que raio, meu. Olhei e olhei o cara ali no mapa e não vi o cara do meu lado. Morreu, largado. Desce a ripa, desce a ripa. Desce a ripa, desce a ripa, desce a ripa. Não, desce a ripa, isso. Dá boi não, desceram a ripa na tia. Desce aí, ô, terror. Ô, Henrique, qual que é o seu nome lá no kawaii? Sua batalha, seu estilo. É, agora não parece mais sua batalha, seu estilo. Eu falava, sua batalha, seu intestino. Ah, fica aí na prainha lá, prainha ruim. Eu quei, acho. Deve estar embaçado. Eu não limpei ele, ó, acho que eu sentei aqui. Não, desce que muito ganhou. Bora todo mundo Deixa o like Like, like, like Vem aí Exclamação 75 Poxa Ele tá só na praia Ele tá só na água O cabelo é vermelho Poxa, é o terror Meu Deus, eu não tô enxergando nada Tô enxergando um monte de mancha no meu óculos É gordura Caiu no crocs Crocs, crocs, crocs Tão um pouquinho fora do crocs Pra dar tempo de chegar lá Se não, não dá Caiu, ele já virou E já tem um descendo aí pra na tia Só eu caí ali, acho Tô vendo seis que deu seis Oxa Então pra lá do crocs É a bela Já que vou puxar meu celular Ele tem aquele embaixo Ele enrosca ali no Tem aquele enrosca ali Tem um aqui Que dá um crocs Crocs, 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 crocs Vem aqui em cima Poxa Desce, desce, desce Pega a arma ali Qual que é essa? Pegou a tia Será que é boa? Não tem mira Nossa arma que tem mira Não, essa é boa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Dos caras Atrás de um Lá atrás do terror? Não Isso porque é uma facilidade Olha lá, olha O cara é doido Vou prender com isso Até pro lado aqui Cadê o cara dando tiro? Olha que o cara tá dando tiro Pa, 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 pa O cara tá dando tiro Eu olho no mapa lá e não vejo nada A Bela A Bela desce e a Rita E o gás tá fechando Nossa, o cara tá lá embaixo Não sabe o quanto que eu vou lá embaixo Mas nem lascada Vou morrer largado ali Mas nem lascada Eu também gosto de morrer Quem tá lá embaixo Não peguei nem um kit O kit me salva Ixi, eu venho pra onde? Pra guerra? Eles vão no gás, meu Eu não sei ir no gás Eu não tenho nem hello kit Que isso? Eles pegaram tudo Nem hello kit eu tenho Eu vou lá pra sempre Porque daqui a pouco o gás pega E eu não tenho nada Já vou tá lendo aí, galera É que travou aqui na pose Travou na pose E tem o cabelo me puxando aqui Puxando Bora lá pra safety Pra safety lá Pelo menos garante Oh, arma do cão Não serviu a arma que eu peguei Só tem uma também lá É uma só que eu tinha Pior que era duas Eu peguei a grande Não deu certo Morri Fui, pô Fui, virei mala, galera Virei a mala Oxa Vamos ver quem mandou aqui Moisés Julice Boa noite, tia Cida A tiazinha Ô, tiazinha Bora aí Tô morrendo largada Que deu caro O cara só tirou Virei mala Ó, saiu correndo o cara lá Saiu correndo o cara Saiu só Só ninja Papapapapapa Bora Bora tirar o famoso Dor no corpo Dor no corpite Ó Ó, Joana e Henrique Ô, aí Chegou a sua caneca aí ou não chegou ainda? Ô, tá a caminho Ô, só no sapatinho Ô, só no sapatinho Parece que ia chegar Acho que ia levar dois dias pra chegar, ó Se não é hoje, é amanhã que chega Ô, boa noite, Jonathan Ué Ué, ué, ué É quase o feriado, né? Mas já tá chegando Acho que amanhã não deve chegar Se não chegou hoje, chega amanhã Bora, todo mundo Ô, você entrou na live, menino? Vem, Jonathan É amanhã que chega a caneca dele, é o Ivo? O Ivo falou que acho que amanhã que chega só a caneca Vai chegar a caneca da tia aí, hein? Oxa Toma café nela Aí eu tomo café na caneca que eu fiz pro meu sobrinho Ficou meio estranho, eu fiquei pra mim Então eu tomo café nela É gostoso tomar café nela Vai pra frente, na hora que tiver de indim Vou fazer outras coisas diferentes Na casa de alumínio, sabe pra tomar chope? Chope, cerveja, sei lá É que tem que ter grana Tudo tem que ter grana E a grana tá difícil A grana está difícil Mas bora aí O celular tá travando Alô, ele pediu pra você mandar o código de rastreamento O Dinho, manda pra ele O Douglas, obrigada por a estrelinha Oi, amigo Obrigado Douglas Júnior por enviar 75 estrelas O Douglas Júnior, obrigada por eles estrelinhas Ô, aí sim Só no sapatinho Ô, ô, só no sapatinho Obrigada aí, Júnior É o Douglas O Júnior tá outro Ô, bora todo mundo, hein Ô, Matheus Tá dando risada o que é, Matheus O que que é isso aqui é Recompensa 121, Matheus? O que seria isso? É uma casinha Bora Cadê o Henrique Cardoso? Cadê? Código Gente, o código tá aí 29, 47, 530 Já tô chamando eu aqui Eu não vou chamar A menina que ela entra facinho Aqui a menina, como é que chama? Ai, qual é a dela? A Bela e a Fera Ô, bora aí Ela entra Ela não precisa nem chamar que ela entra Rapidinho A Bela e a Fera Bora, Terror Bora botar Terror Oxa Cadê a Bela? A Bela, cadê a Bela? A Bela entra lá, tá vendo? É a Bela e a Fera Bora subir aí Os comentários Tá, travou Nossa Senhora Oxa Olha o cara olhando a arma A arma dele é top Muito top Cadê o povo dessa live Cadê o povo dessa live, hein? A gente me assumiu, hein? Tomaram o famoso O famoso Tchan Tchan, 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 tchan Olha lá Olha lá, Igor Ele falou que eu correi por lá Hoje ele não tava lá Ele não ouviu Você tava dormindo, cara? Que isso? Agora ele vai voltar de novo aí? Acho que eles não voltam Volta, você vai ter que ir no Correio buscar lá, então Oxa Amanhã nós vê É quem falou que ia na quinta ou na sexta Não foi o que você falou? Aí dança a gatinha Aí dança Ô, terror Se não fazer essas coisas com a minha balão Meu só sai um balãozinho, olha lá Ó, do terror Começar um monte Se não é o terror 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 Henrique Cardoso Bora, Henrique Cardoso Henrique Cardoso Como é que seu nome lá? Já abriu o Kawai, ó Henrique Ele conseguiu abrir aqui o Kawai Agora eu tenho que saber seu nome Eu esqueci Eu subi ou não deu pra ver Ó, Henrique Ela solta todos os balões Bora aí todo mundo, hein? Ô, Sérgio Boa noite Salve, salve Ah, se ele volta amanhã Sorte sua Porque se não é Que acho que eu não sei se volta A gente tem que não correr pros cachos Correr perto de sua casa? De casa aqui É daqui Como assim? Não posso, não sei dizer A quantidade que vai daqui lá Quando ela já anda de casa Dá pra ir a pé Eu devagar Eu já levo uma hora Acho Pra ir Mais um pra voltar Então não ando depressa? Com nós não tem rosco Mas manda certinho Que isso, Matheus Ai, vou entrar na água Não gosto de água Poxa, bora todo mundo Tô indo atrás do terror Ô, Henrique Henrique Cardoso Eu não sei seu nome Fala aí pra mim Entra lá Acho que ele não tá ouvindo Se tá ouvindo, não sei Tá aí não dá roxo Ah, marvado Agora que fui pegar Pra descer nele Ele pegou ali, ó E é peladão o boneco O boneco é peladão O boneco é peladão O boneco Já vamos nós de novo Pra guerra Eu vou até a guerra Com o meu nome da música Matheus Ah, é amor Ah, é amor É amor É a mortadela Nossa, eu tô é ferrada Aqui com essa boneca Tem que ver onde tem uma arma Deixa eu ir pra trás Se não tem uma arma Aqui, né Vou pegar uma arma Aperta o R F, 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 F Eu vou passar E a turma vai pra frente Aqui eu vou pegar um monte Nossa, pra trás Tinha que ter mais coisa Se eu pegar E esse eu troco Sai É meu troco Acho que eu tenho ela Você fala que eu coloquei Batendo essa fogada Não tem nada ali O que o cara tá batendo a mão Ele tem duas armas Calma Ele fazia Vucu, vucu, vucu Acho que eu peguei a arma grande Sei lá Não sei o que Eu peguei Peguei um monte de coisa Ele fazia Aquela mão Vucu, vucu, vucu Mas não é com a mão Aquela Manela Com aquelas coisas Eu vou trocar a M5 Qual que tá no chão? É a UMP Eu gosto da M5 Porta tem goteira Tem nada Eu marquei Porque esse é o que tava aí Pra misturar E ele ficar velho Ah, pra o outro ficar velho Fica, estraga Estou concordando Estraga Você acha que não? Não pode falar que não O cara vai vir Pegar tu me asco Hoje Cadê? Não sei, Will Você que sabe Você tem que ver O tamanho da sua fome Se for o tamanho da sua fome Ele tá aferrado Tem hora que eu me desfoco Tá vendo? Hoje eu já desfoquei Estou desfocando facinho Essa aqui eu gosto mais Qual que é a melhor? A... A... A cá Ou aquela Uga A 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 Uga Não vai ser algo A Uga Ague A Uga Isso Não sai algo não Sai nada Depois eu esqueço O meu pergunto não Não sei mais nada A Uga 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 Fazer o que? Vai nada Não vou comprar nada Você não quis nem buscar Eu sai fora Não vou comprar não Isso fica caro Mas fazê comprar o docinho lá Mas não é pra vender Não é pra vender Você compra lá Vai lá e compra e vende E daí os outros falam Ah você comprou E daí a diferença faz Todo mundo compra e vende as coisas Por que que a diferença é Ficar quieta É a ideia Já eu ia falar besteira Você gosta que isso tá É Ia chamar assim de toinhão Beijão Você viu o Jão? É Jão? Você viu a pessoa que Todo mundo lá chama Marcal Morreu Quem que é Marcal? A Rainha de Zabré Quem que é rainha? Rainha de Zabré A mulher lá do Coisa? É a abortar Morreu? Morreu hoje Mas também com 100 anos Noventa e poucos Noventa e quatro Noventa e quatro Tá louco A mulher tava batendo no récord Dona Teresa Dona Teresa passou ela então Dona Teresa chegou no 100 Se eu chegar no 100 Com a cabeça da Dona Teresa Tá bom Sem noção Sem fim Sem dinheiro Sem tranquilidade Sem mais nada Sem nada Sem nada Tá sem tudo Mas gente mais novo Tá sem nada já É Tem uns toy doido aí Cadê euzinha? Cadê euzinha? Cadê euzinha? Que que será aquilo? É um carro? É um caminhão? É um avião? Por que fica Esse número dois aqui Nesse carrinho? Ele sai duas vezes coisa? Cadê eu? Eu tô indo atrás de um lado O terror lá O terror vai lá embaixo do sol Só não na chuva não Tá na nove não Ai, tem um correndo lá dentro Olha lá Aquela, vou descer a ripa Vou descer a ripa naquele Vem, vem, vem Vem em mim que eu vou atrás de você Vem, vem, vem Arma de longe é melhor Nossa, não dá pra ver O cara tá ali atrás Nossa, perdi O cara me matou Caramba Tem dois, olha lá Tem o bonequinho lá, vermelho O que é Jimmy Johnson? O que é Jimmy Johnson? Sei lá Morri, virei mala Oi, meu, salve Josué Coelho, salve Nossa, tá descendo a ripa O terror não fala Terror não fala, né, terror? Ô, terror Agora que eu fiz o kawaii aqui, ele não parece Terror Já vai montando o prato Porque assim já fica pronto Você mora na casa do kawaii? Eu não Cara vai, cara vai Cara vai, cara vai, cara vai Ô, gravou Pra pumpar Mano lá no cara, que eu falei? Nervoso, não é? É, Henrique Cardoso É, olha o terror É, o Henrique Cardoso É o terror É o terror Ele vai lá, ó Correndo Vai ter que me ouvir Se ele assumiu Tem que entrar no Tik Tok Tem que dar um salve lá pra ele Meu Deus, vai estar Tá estranho se ficar Acho que tá Sujo o óculos Aí arde Vou ficar dentro Gente, as like Like, 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 like Amanhã eu vou fazer aquele jogo de ir pro equipe pra me jogar Eu esqueço Eu não sei abrir Eu tenho que abrir Eu não sei como é que abre Se é a mesma coisa desse Quer dizer, muda alguma coisa Ó, o cara que só vai eu, o Fernando Cardoso Não, Henrique Cardoso Eu troquei o nome do cara Tô tocando Nossa, eu vou morrer pro gás, ó Não tá colocando o Fernando Na hora dele É Henrique Cardoso Não tá colocando o Fernando Oi? Ele tá colocando o Fernando Não sei, é que vem na cabeça Vou morrer na Vou morrer no gás Se é Se é pro gás, é pelos outros A boneca tá descontrolada O feijão é normal ou feijão diferente? É feijão diferente Normal eu congelei Se eu não comer, eu congelei Ixi, vai acabar meu gás Mas o gás tá vindo Como que vai acabar meu gás? Nossa, quanta mala Desceram arrepender um monte Vai, Ti Vai atrás dos caras Você vai morrer, Ti Tá lerda Vai, Ti Pula aí Vai Sai daí Vou te pegar aquela coisa voadora lá Aquele negócio Como é o nome do trem? Como é o nome dele? Onde foi? Você não viu? É Espada, não Parei da espada Foi-se Aí o cara me matou Aonde que tá esse cara Marvado? Ah, tava do outro lado Poxa Eu não enxergo o cara no mapa Poxa Travando a pose aqui Tá travando a pose Olha o brabo Brabo XP Não tô cheirando eu ainda Olha o cara Pum, pum, pum Ah, mas dele é AC80 Ué, vai comer na onde? Na marmita? Vai sujar nem o prato Bora Vai que vai Vai, vai, vai Desce a rip Desce a rip Desce a rip Ajuda aí Ajuda, ajuda 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 esse a rip Ajuda Nossa, os caras são ninjas E só tem um agora Só tem um brabo Vai brabo Brabo, brabo a gente Bora aí Esse gás aí acaba com a raça dos seis Tinha um caralho de vermelho É o brabo É o brabo, 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 brabo Tem que lavar o óculos O cara devia salvar quem está jogando e salvou ele Vai morrer junto comigo Vai morrer na... Oi? Oi? Sude vai suger a televisão? Não entendi nada Eu estou correndo o fone Tem que falar pra ele Estou correndo o fone Não dá pra escutar o teu ornão A gente está assistindo a Netflix? Não O William quer assistir Poxa, só eu que estou ali? Cadê o cara? Vou ficar aqui atrás do cara Está atrás do... Ele vai ter que me carregar Porque, ó Ele devia ter salvado outra amiga Não tem moeda Não tem nada Não tem mais nada Só o capacete que eu peguei ali ainda Só o capacete Nem o capacete eu peguei Abaixa, tia Porque o cara está abaixado, tia Abaixa Abaixa, tia Abaixa Porque o cara vai descer Vai descer o terror Oxa Falta seis Na realidade, falta quatro Falta quatro Ele vai descer a ripa Ele vai descer sozinho Ele vai levar a tia no boiá É o brabo Brabo XP É o brabo, galera? É o brabo Ô, bora deixar os likes aí, galera Vai ter um fordaceio O cara sai pulando Tá tudo quanto é lado E eu tô aqui moscando Eu vou atrás dele Eu vou morrer largado Mas tem um marvado querendo dar tiro aqui Cadê o cara? Nossa, o cara tava lá no pé do morro Tinha dois aonde? Morri Lá atrás da coisa Lá perto do pé de pinheiro Lá atrás, lá Nossa, agora tem cinco É ele Aí vem que não é Desce a ripa, desce a ripa Desce Ih, agora travou ainda Oxa, travou o cara Vai ter que levar sozinho Tem mais Tá indo atrás do carro aí Aí atrás do céu Ô, eles são traiçoeiros Eles vêm por detrás E desce a ripa Esses bonequinhos São, ó Ô, obrigada pelos likes Quem tá deixando Oxa, aí sim Fim de firmeza os likes Aí quem deixou, hein Muito obrigada aí Quem tá deixando o famoso aí O famoso like Cadê o Henrique Cardoso? Ô Henrique Se não, eu já desci a ripa Aí, agora eu tô com o Kawai Que ele não manda o nome dele Pra mim entrar lá Oxa, bora fazer outra sala, hein Bora aí Vamos ver quem quer entrar aí Pra jogar Quem quiser, bora Bora que bora, hein Ó, olha, olha Olha a água mineral Começar de baixo pra cima Assim entra pessoas diferentes Pra quem souber Já entra aí, ó Se brabo Olha lá, entrou Gugu 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 Daniel, Daniel Cadê a tropa? Cadê a tropa? Falta um Cadê? Não, não Agora faltar dois Sumiu um ainda Tinha saiu Deixou a tia sozinha Ah, turma Vocês tão deixando a tia sozinha O fraco tá aí Cadê o fraco? Entrou o Daniel Aí sim, Daniel Vou entrar mais um Calma aí que já entra Calma aí Que me devagar, mas entra Poxa Agora até o Daniel saiu Nossa, aí Menino, não sai daí não Gugu Timinha, entra, sai Vamos jogar Vamos jogar nós Com a turma Lá de aleatório Se não entrar mais um Vamos jogar aleatório Vamos jogar aleatório Que é melhor Porque a timinha Ele vai ficar só jogando nós dois Vamos lá, aleatório Vai lá, nós dois Vamos jogar aleatórios Vamos lá, tomar quinta Esse time é nós dois Timinha não quer entrar? Vai, nós Oh, a timinha não quer nada A timinha já tá um cheio da tia cedo Daí o dia que não vem A tia, a tia cedo Agora já era Bora todo mundo Será que é só nós dois? Vamos jogar nós dois Mais um monte Cadê o terror? O terror também saiu Botou terror Obrigada quem tá deixando o like aí Não dá pra ver o nome? É só o coraçãozinho Enquanto faz o rostinho dela Eu sei quem é Ah, o Gugu Não, o Gugu Gugu Sei lá, é Gugu Bora, Gugu Vou dar um balão pra você Um balão Olha o balão aí, gente Ô, Van Souza Me espera que eu vou na outra Bora aí Na outra você vai então Porque a tia minha não quer entrar e sair O povo entra e sai O povo tá entrando e saindo Ô, chá Obrigada aí, ô, Van Vou passar Não, é mais fácil entrar na minha ideia Coloca a exclamação ID da tia aí No chat que entra Exclamação ID Só coloca a exclamação ID Exclamação ID ID, ID, ID Ô, Van Coloca a exclamação ID No chat É que parece O ID da tia Eu não sei adicionar ainda, não Coloca a exclamação ID Daí você manda aí o convite Que a tia aceita Que a tia aceita Ô Cadê os caras daqui? Oxe Cadê a tropa? Cadê a tropa? Cadê a tropa? Aqui Vamos atrás de vocês Isso aí é nosso Bora lá Você vai levar a tia Ô, vai ficar famoso, hein Nossa, você deixou tontinho Ai, peguei um gelo Peguei um gelo Não gosto de gelo Gosto de gelo não Gosto de pegar coisa Pra dar tiro Gosto de ser a ripa, galera Que de a tropa Isso só me trepalei Vou tá parado ali É do amiguinho Amiguinho Desceu a ripa Que ele acha Que se congelou a imagem Se congelou Ai O cara virou poeira Tia, vai tirar a mão A tia desceu a ripa Que ele tem que ficar Mesmo aqui Que ele tem que criar a vida Bora aí Vamos lá Não é uma ruim Eu tinha outra arma Não sei por que Eu não usei a outra Cabeça de melão minha Nossa, a boneca Tá muito elétrica Vamos ver gente Pra dar tiro Eu não vejo gente Pra dar tiro Cadê os caras Pra dar tiro Corre Ele só tá parado Será que congelou a imagem Ah Ele tá Ele tá sem internet O número 4 Ele vai morrer rapidinho Ele tá sem internet Menos um Vai cair a internet dele Ele tá sem internet O amiguinho Ó o cara Tá lá embaixo Já no crocs O cara tá lá no crocs Bora lá Bora atrás do cara O cara vai levar nós O outro tá parado lá O outro congelou a imagem O outro congelou a imagem Galera Onde é a troca Vamos ver o que tem essa troca O grande 600 de amarelo Que ela também tá pra lá O ano tem dois Quando tiver dois Eu vou Vou na onda Bora aí todo mundo A Thalita Bora Thalita Obrigada é a Thalita Obrigada é o Obrigada a todo mundo Essa eu não gosto Essa arma Pô tem muvuca aí Cara Tem muvuca aí Nossa me mataram Fui estourar Olha o cara lá Eu devia se preocupar Com o cara Eu me preocupei Com o galão Olha Nossa aí lascou Oh A exclamação Ideísta Manda aí Oh Vídeo Santo Esse terror Só fica esperando O que? Esse terror Só fica Preparado Oh Morreu Ele tá morto Esse ali Olha Esse aqui vai morrer Esse aqui vai morrer Porque a net dele Tá ruim A internet do menino Tá ruim Do grande Ela vai morrer Vai morrer Tadinho É o Marcos O que? Vamos dar mais um tiro Nela Tadinho Ele quis jogar Morreu Ele dá até A Thalita Que pode ajudar Ele Mas tá Sem internet Ele dá Sem internet Ou vou chamar Depois lá Mas se eu não chamar Sem pelo COVID Tá? Vou tentar lá Isso Tadinho Vai morrer Tem duas telas Olhando aqui Parece que tem Uma faixa De tela Ele congelou Na imagem O cara vai gastar Toda a bateria Dele lá Mas não vai Nem lascar A da Thalita A da Thalita Também Tá ruim A internet Nossa Só a minha Que tá ligada Na internet Os três Tá morto Vai morrer Os três Do Gugu A internet Tá ruim Do grande Tá ruim A internet Nossa Essa internet Os caras Tá tudo Da Xuxa Internet Da padaria Diz o Matheus Ixi A Thalita Morreu na água Coloca a internet Na padaria Porque a pessoa Não coloca a internet Mais baixa Aqui na padaria Só pra mandar mensagem Então lá Os três Ele tá Ficando a padaria Fechado Então Fechado A padaria Ah, louco Acabei de passar água Menino Tá quente Não Tá nada Tá quente Acabei de pôr Acabou de pôr Acabou de pôr Sei lá Você fala umas bobeiras Que eu não sei Não Ô, Jussiane Salve Obrigada aí, ó Acho que era Que tava deixando os likes Nossa Fortaleza Porquito Trinta Setenta e sete Cento e trinta Bora aí Agora tem mais gente Novecento Qual o nome do menino Que ele falou É X X X Ah, eu não chamei ele Mas ele não tá aqui, não Se não, não tá aqui, não Menino Você mandou o convite Oxe Agora eu não lembro O nome do menino Acho que ele não mandou, não Não apareceu ali? Acho que a minha sala tá cheia Vou limpar lá Calma aí A minha sala tá cheia Ô, bora Bora todo mundo Falta mais um Antônio Entra, Antônio Antônio Entrou Antônio lá Antônio entrou Depois eu limpo a sala É o Antônio É o Antônio Não apareceu lá Tem que mandar lá Depois o menino Manda lá no Vê se a sala tá cheia Eu limpo Você chamou e eu não vi Eles me ensinar Ensinar eu a jogar O balão Meu só sai um balão Porque do seu Sai um monte Ali tem Eles devem ter alguma coisa Que eles não ensinam a gente Ó, do menino Sai um monte de balão Meu só sai um De cada uma hora Ó, todo mundo solta Um balão Meu sai um só lá Aí tem alguma coisa lá O meu do rapaz Só sai um Dos outros Sai um monte Aí deve ter Alguma coisa errada Ô, eu mandei Mandou então Depois eu olho lá Você mandou o convite Eu vou entrar lá A sala tá cheia Se a sala estiver cheia Eu tenho que limpar Não sei Ele falou que ele não tava Ele tava Mas acho que ele não viu chamar Nossa Não sei onde ele mora Lá Se derra O que que é Vai comer um pouquinho William Aquilo não saiu não Deve tá lá com o pai Acho que tá lá com o pai Não pode não Às vezes tá embaixo Tá coberto Se eu não ver Às vezes tá com o pai Embaixo tá coberto Ai, como eu dei esse gelo O gelo não sai da mão Aí morri com o gelo na mão Não morri Não salvei nada Esperando pra parede Soltar o gelo Morri Já fui morrendo Na primeira Morrer foi eu Como sempre Morri largado Poxa Bora, depois eu limpar Olha a roupa do Antônio Bonita A skin dele Da hora, hein A skin do Antônio É chiquitosa Matheus Silva Salve Salve Boa noite Tem cabaré nessa noite Uh Tem cabaré Essa noite Já tem o Camila Lá Querendo descer E para nele A G36 É boa Qual que é Eu vou pegar a G36 Acho que eu não joguei com ela ainda Mas eu gosto Daquela P5 Lá GP5 Olha os likes Galera Deixa os likes Simpatia Suave na nave E já tem dois lá embaixo A maior treta Ó, tem um lá embaixo ainda Perto de onde? Perto do Celertinho Ó, não parece Tem que cabaré Essa noite U A Cadê o menino? Ele não manda Eu não sei Carrinho Saiu largado Ó, foi que foi Tinha que pegar outra arma De perto Ai, vai de frente Cuidado Ah, ele devia correr Morreu Morreu largado Aí, ó Foi de frente Com o cara O cara não vai nem voltar mais Vai deixar Ah, vai sim Agora acabou de descer a ripa Aí lascou É o Antônio Morreu atropelado O Marlo é chique Desce a ripa, Marlo Pá, 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 pá Pá, pá, pá Nossa, quadra aqui O Marlo Vixe Esse Marlo joga, hein Fá, dedéu, hein É o Marlon O celular trava Tem hora que não sobe Não sobe, não desce Ô, não pode elogiar Elogiu Morreu todo mundo Não, ainda tem o terror ainda Vai botar terror ainda Vai pegar tudo O cara é ninja Meu, olha O cara é ninja Oxa Vai pular Pum Vai, vai, vai Vai pular Aí, eu acho Pra subir Falar de fudar Pra descer Trem palito Ele desceu Trem palito Ele desceu Bora Bora Que bora Desce a ripa Nossa, tem ele Mais 28 Tá lascado Aí vai Vamos morrer largado As moedas Pega as moedas Pra depois salvar os outros Vai Só no sapatinho, hein Oxa Vai pegar o jipe Vai de jipão Bora Nossa Então, tá ficando chitado lá FX chitado Nas seis Mas eu vou ver Vou adicionar lá Se tiver lá Vai que vai Só no terror Vai só correndo Guarda e moto Vai de taxi Vai que vai Nossa, tem 23 pessoas 22 Papapapa Papapapa heißt Falou todo mundo Salvou todo mundo Minha seta não vai pro lado certo Vai pro lado errado, minha seta A seta é pro lado vermelho, não vai, ó Lado amarelo, eu vou pro lado errado Eles tão indo certo, eu que tô errado, ó Eu quero ver errado, na hora errada E vou morrer rapidinho, porque Vai morrer, tia, vai morrer de novo, tia, vai morrer Tem que encher o trem, ele não enche Não chega morrendo Esse gás não acaba, meu Tem quilômetro de gás Acende o Alok ali ainda Tem alguém salvando a gente lá no coração, ó Tem gente aí no coração Só vários centros lá no coração O negócio eu não peguei Nossa, tá longe Vou morrer largado Quero matar eu ainda Matou eu ainda, tirou onda com a minha cara Morri, se eu tiver passado Quietinho, morri, ó Tá vendo pra trás do cara Me ferrei Me ferrei Me ferrei legal Nossa, o cara não chegou ainda lá Valeu Ah, ele tá sentindo Valeu Valeu Morreu de novo Ele viu que não ia salvar Saiu O Antônio vai morrer Tem 14 O Marley e o terror que tá aí, ó Eu com o Tonho já era Eu com o Antônio Eu com o Antônio já viramos mala, hein Antônio? Viramos mala O Antônio já viramos mala Ixi, morreu Agora só falta o Antônio salvar ele Não deu Terror morreu Voltou o Antônio Antônio e o Marley agora Morre um, nasce o outro Oxa Falta 11 Ele tá fechando Aceito Masher O Antônio É Que O Antônio Não Não Mких Não mindfulness Você Mh don porque Eu Você A Não Come Eu Ben Tchau, tchau. Cuidado, tem um aí. Tem um aí, cuidado. Tá aí, tá aí, tá aí, vai. Ó, vem um de escosta, vem um de frente, eles combinam, ó. Vai vir aqui, nós desce a ripa lá, ó. Já era, nós. Já era um, já era dois, já era três. Bora todo mundo outra vez. Bora aí. Travou. Trava na pose. Oxa. Tá difícil. Vou chamar lá, mas vocês entram aí, tá, galera? A minha lista tá cheia. Tira um lá pro menino entrar, se ele mandou, ele vai entrar. O tal de... O tal de... Chitado. F-chitado. Vamos lá, minha nossa senhora parecida. Ai, não chega nunca no último. Cadê o último? Chegou. Tirar dois... Tinha uns dois, daí se tiver mais um, entra. Tinha mais um, ó, já entrou aqui o menino. Bora aí. É ele aqui. Cadê o chitado? Cadê o chitado? Onde tá o chitado aqui? Vamos ver. Agora ele, cadê ele? Eu chamei, cadê o cara? Cadê o cê, menino? Não tá aqui o seu nome. Eu chamei o cê, cadê? Cadê o chitado? Vai entrar a turminha, ele não vai entrar. Cadê? Cadê o cê? Eu chamei o cê lá. É o chitado. Seu nome não tá aparecendo aqui. É o nome dele não parece aqui, ó. Achei. É que a letra dele tá branquinha. Entra aí que chamei o cê, chitado. Chamei ele. Seu nome não entrou, daí eu não posso fazer nada, ó. Chitado não entrou. Não posso fazer nada. Puxei o cê e agora há pouco, ó. Chamei o cê, a turma é ninja. Puxou, eles estão ligados. Na próxima, você vai. Você tá lá já. Já puxei o cê. Ô, Nilva. Salve. Oi, tia. Nazinha. Ô, salve. Boa noite. Bora aí, vamos lá jogar. A tia, esquecendo de tomar água. Vou rifar meu coração. Menino de Sinai, eu jogar esse balão aqui. Cadê o Fernando Cardoso? Ô, aí sim. Deixa os likes aí, galera. Quem tá entrando, deixa os likes pra tia. Bora ajudar a tia. Cadê o que menino? Eu não sei o nome dele lá. Ué, não sei como é que eu ia entrar aqui nesse trem. Não tem coisa? Tchau. Tchau. Ela não achou na greca não. Os caras vão descer. Vocês vão descer. Na fazendinha. É na fazendinha. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, Maia. Passaram o famoso aqui, ó. Rapidinho, ó. Pegaram tudo que tinha direito. Já subiu, desceu. Pegaram tudo fora do lugar. Vamos fora da casa. Ali também já passou o ninja. Aqui é a lei dos espertos. Entrou o carrinho lá. Não tem nada lá. Vou caçar o quê? Aqui, ó. Aí embaixo o carrinho já tá descendo a mil quilômetros por hora. Vai naquela bandeira amarela. Vai lá. Vou pegar aqui. Vai lá. Pega tudo. Isso aqui é o mar. Vem aqui, ó. Tão meio, Jameu. Tão meio, Jameu. A palavra limita melhor. Ta lá. E aí E aí Pegaram a vida, eu não peguei vida ainda não. Tinha que ser a saia não pegou a régua. Aí limpecinha foi bom. Cadê a Maia? Maia, onde você tá, Maia? Cadê ela? Eu vi ela agora com o fogo, tô indo atrás. Peguei Hello Kitty. Cadê a Maia? A Maia só, meu. Cadê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?